Oiê, tudo bem aí? Por causa do vídeo de ontem sobre conflito, eu recebi um recado muito legal e eu quero ler esse recado para vocês, porque ele me ajudou a ampliar essa reflexão sobre o conflito, a potência que lidar com o conflito tem dentro da nossa vida. E eu vou ler aqui então esse recado, porque ele foi mandado por áudio, mas eu fiz questão de escrever, porque eu achei muito bem escrito, achei a organização muito boa. Então eu quero transmitir do jeito que me mandaram, muito obrigada você que me mandou. Oi Sheili, tudo bem? Desculpa te mandar um áudio, mas é que eu queria comentar o seu último vídeo sobre conflito. Eu já comentei com você que eu participo de narcóticos anônimos, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o conflito. E nesse tempo de pandemia, que a gente é obrigado a fazer um convívio antissocial, distante, até com as pessoas mais próximas de nós, eu descobri uma coisa, que se eu viro de costas para o conflito, eu viro de frente para a biqueira e eu vou voltar a usar droga. E isso é tudo que eu não quero na minha vida, sabe? Então eu tenho aprendido no programa de 12 Passos a lidar com os meus conflitos e com os conflitos do mundo. E é incrível como é conciliador entre você e você mesmo saber lidar com os conflitos. Isso me fez lembrar que eu mesma, em momentos onde eu não consigo lidar com o conflito interno, ou com o conflito com alguém, ou com alguma coisa, com trabalho e tal, eu também me pego tentando escapar dessa situação de algum jeito. E pensando em todas as minhas amigas e amigos que tiveram questões mais sérias, seja com o uso de alguma coisa, ou até alguns processos de depressão, e coisas muito sérias que aconteceram, geralmente teve um conflito envolvido. Um conflito muito complicado de lidar, muito difícil, onde a saída era muito complexa, difícil de encontrar. No grupo que eu frequento, de estudos místicos, que é a Ordem, Príncipe e Luz, a gente tem um projeto chamado Palavra Mágica, onde é muito semelhante ao programa de 12 Passos, sobre dependência química e emocional. E quem tem esse tipo de dependência pode ir lá, junto, se tratar junto, porque não importa se é exatamente uma dependência química, ou uma dependência de comportamento, pode ser tratado da mesma forma. E gatilho para isso é, muitas vezes, o conflito. E eu já fui frequentar a reunião e descobri que tem muita coisa ali que eu também vivencio. E, às vezes, é no momento da sua vida. É um jeito que a gente aprende a lidar, de fugir do conflito, que pode levar, realmente, a muitas outras coisas. Essa nossa dificuldade de lidar com o conflito pode nos levar para lugares muito difíceis e muito piores do que o conflito em si. Nós temos uma habilidade, como ser humano, de criar na nossa mente coisas muito loucas. Eu tenho e eu sei que vocês têm também. Eu falo sempre para a pessoa, não vai fazer mistério comigo, me fala logo, porque se você só deixa, sabe, ai, Shely, eu preciso conversar com você, quero ter uma conversa séria, a minha mente vai desenhar um cenário apocalíptico muito pior do que qualquer coisa que você possa me dizer. Então, me ajudou muito a refletir mais. Obrigada. Eu gosto muito quando vocês me mandam mensagem. Nem sempre consigo ler todas agilmente, mas eu busco ler todas. Se for por escrito, eu consigo ler mais rápido. O áudio demora um pouquinho mais. Mas vamos refletir juntos. Obrigada por ter me mandado esse áudio. E que bom que você está nessa fase boa de olhar para tudo isso, já conseguiu perceber o que é gatilho para você. E nos inspira também para saber que se a gente estiver passando por alguma questão assim, é possível perseverar e conquistar o que a gente quer. A vida que a gente merece, que a gente acredita que merece. Obrigada. Vou fazer vídeo todo dia. Eu falei para vocês, essa semana eu vou fazer vídeo todo dia.